Joaquim Alves Barbosa, de 19 anos, foi preso em flagrante. Ao lado dele estava o comparsa de crimes, Tiago Rodrigues Gomes Souza, de 21 anos. Os dois homens são acusados de assalto no centro de Teresina. A vítima é uma trabalhadora autônoma. Ela estava na porta de casa quando foi surpreendida pelos dois assaltantes que tentaram levar a bolsa dela. O crime só não foi realizado com sucesso porque os policiais civis do primeiro DP evitaram. Tiago tentou fugir e foi baleado na perna. Eu ia chegando em casa e eles me abordaram já, vieram na moto aqui do lado. Aí falaram, perdeu, perdeu. E aí eu peguei a bolsa, eles arrancaram a bolsa. Aí veio os policiais e já abordaram ele já. Mas ele já estava com a minha bolsa já. Eu tinha a impressão que eles botaram uma arma bem nas minhas costas, mas não sei se foi impressão, se foi o dedo deles. A motocicleta usada no assalto foi apreendida. A bolsa da vítima também. Ao lado, dois capacetes dos criminosos. Pô, se eu preciso, ninguém quer dar emprego pra mim, senhor. Mas justifica roubar, rapaz. Tem tanta oportunidade de emprego. Tem, senhor, mas ninguém dá porque pensa que só porque a gente tivesse desse jeito, pensa que é ladrão. Aí a gente vai, faz um negocinho, dá tudo errado. Tiago foi alvejado na coxa e esperou a chegada da polícia militar e do SAMU para ser atendido. Você usa droga? Você fez quando? Mora por onde? Mora lá no Itaperu. O que você faz aqui pelo centro? Só mesmo andando no meio. Tem certeza que não tem passagem? Não, não. Quando a gente ia passando, nós trabalhamos com eles, com eles dois. Já vinha numa contramão de outro assalto ali. Aí tivemos, quando nós chegamos bem ali assim, aí já foi ele abordando a vítima. E é comprovado que são maiores de idade, não é? São maiores de idade, são aqui do Itaperu. Ela tem reincidente, aí não tem mais jeito não, aí já é... Tentaram fugir, vocês precisaram atirar, não é? É, tentaram fugir, nós tivemos que imobilizar pelo menos a moto, né? Mas infelizmente um deles foi atingido aqui na Zanagda. Mas é assim mesmo, isso é o preço do risco que eles têm que correr. Mas é assim mesmo, isso é o preço do risco que eles têm que correr.